Fala, gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos falar do presbítero Henrique Severo. E pros mais chegados, ele é o Bilzinho. Bom, eu tenho certeza que vocês não conhecem ele, pois ele é um amigo meu de infância. Ele é da época lá que eu era da Curimba. Bom, gente, a minha intenção aqui nesse vídeo não é de cometer nenhum ato de intolerância religiosa, tá? Henrique Severo, Bilzinho, ele tinha o cargo lá dentro do candomblé de Achogun, que era um cargo lá muito importante, pois ele era a pessoa que cortava os animais lá pra poder... Tá, você entendeu. E eu era o Ogan Alabê, camarada que era mais envolvido ali na parte musical, que cantava pra chegar, cantava pra ir. Tem que ter o Alabê, tem que ter o Achogun. E nesse vídeo aqui, nós vamos ver a história dele aí de conversão e também como foi a vida dele lá dentro do candomblé. Henrique Severo também tem o seu canal no YouTube. Onde ele posta ali todos os dias conteúdos que vai edificar a sua fé. Lembrando a vocês que o link para o canal dele e pra assistir esse vídeo na íntegra vai estar aqui no primeiro comentário, tá? Mas, ó, calma aí. Assiste o vídeo aqui comigo. Antes da gente assistir esse vídeo, nos siga no Instagram. Arroba Davi Oliver Oficial e arroba Dom Kevin. Vai lá, manda um coraçãozinho pra mim, que eu mando um coraçãozinho pra você. Dito isso, vamos olhar pro vídeo. Olá, meus amigos, bom dia, paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o Henrique Severo. O vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a minha vida, da minha estrada no candomblé. A pedido, me pediram pra que eu pudesse comentar, falar um pouco de quando eu estive no candomblé. E eu resolvi estar fazendo esse vídeo. Tem até um vídeo aí eu falando sobre o meu testemunho. Aí de quando eu... O que aconteceu na minha vida até eu chegar no candomblé. Mas pedi pra eu poder falar um pouco detalhadamente só da minha vinda, da minha estadia no candomblé. A minha estadia no candomblé, meus irmãos, foi... Tipo assim, eu tava com meus 19 anos. Eu tava com meus 19 anos. Eu tava passando por uma situação ruim na minha vida. E desempregado. Não tinha onde morar direito, como eu falei lá no meu testemunho. Eu vivia com o meu padrasto e a gente vivia brigando. Minha esposa estava grávida do meu filho mais velho. Tá com 21 anos hoje em dia. E a gente vivia dentro da casa da minha mãe. E... E eu tava pensando, querendo saber o que eu ia fazer da minha vida. Não tinha passado... Minto não tava nem no... Não tava nem no... Tava nem com 19 anos. Tava com 18 anos. Porque... Com 18... 17 pra 18 anos. Porque eu ia passar pelo exército ainda. Então... O que que acontece? Eu parei pra poder ver aonde... O que eu ia fazer da minha vida. E... E ali eu... Teve umas pessoas que me chamou pra poder ir num... Numa consulta de... 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 Os pessoal de uma... De uma umbanda que fazia dentro do... Do seu quintal ali nas suas casas ali. Eles invocavam ali as entidades ali. Ali eles vinham. E falavam o que tinha que falar. Mas... Eu não gostei. Daquela situação ali. Eles até tentaram fazer... Tentaram trabalhar ali em cima de mim. Pra poder ver se... Se eu virava com entidade também. Mas... Graças a Deus eu... Eu não tinha essa vocação. É... Eu dentro do canombré eu era um... Eu era um achogun. Eu não virava pro santo. Eu tocava. Eu tocava. É... Eu tinha a responsabilidade de cortar pra todos... Pra todos os santos. É... Tinha julgo. Eu praticamente dentro do... Dentro da casa de santo. Eu era... Eu era como... Eu era como um pai de santo. É... A minha responsabilidade era zelar. Bom. Já vou... Vou... Vou fazer uma observação aqui. Você viu que ele falou que ele... Ele tinha problemas dentro de casa. Por isso... Ele teve essa brecha... Pra que ele fosse parar dentro do... Do canombré. E isso daí acontece mesmo, tá? A gente sabe que muita gente por aí tem problema. E... E o pai e a mãe, muitas vezes, sem saber como resolver os problemas. Ele, ó... Bota o filho pra fora de casa. É nessa hora aí, querido. Que é abraçado, tá? Porque... Vem ali um... Não só o... O canombré. Tô falando uma... Vem ali uma promessa. Não, vamos pra lá. Que eu vou te ajudar e tal. Vamos fazer isso. Vou fazer aqui um... Um bori. Vou fazer aqui um ebó. Vou fazer um negócio em você. Que a sua vida vai mudar. Vai melhorar. E tudo mais. E quando você vê... Você já tá envolvidão. Você já tá dentro do negócio. Entendeu? Então é necessário a gente tomar cuidado com as nossas crias aí, né, querido? Você deixar aí... Ah... Fica na rua 24 horas. Dorme dois dias fora de casa. E a pessoa, às vezes, nem... Nem tchum, cara. Você é lá. Pelo... Pelo... Pelos santos. Pelo... Pelo... Por tudo que acontecia dentro da casa de... Dentro da casa de santos. Só não virava com santo. Certo? É... Como diz lá... Era cabeça fechada. Então... Ali eu não... 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 Naquela coisa de umbanda ali eu não me senti bem. Aí eu peguei e fui pro... Um amigo meu me levou pro Canombré. E... E ali do Canombré ali eu gostei. Gostei do Canombré. Fiquei pra poder entrar nesse... Nesse Canombré. Ele... O pai de Santo Teja já é falecido. O falecido Jorge. Ali do Parque Suécia. É... É um rapaz que... Eu tenho muito... Eu tenho muito que agradecer a ele. Por ele... Por ele tá... Apesar... Apesar dele estar morto hoje em dia. Mas... Foi um... Foi um cara que... Que me ensinou muito. Me ensinou muito. É... A ser homem. A ser homem. O que eu sou hoje em dia. É... Foi... Foi através dele. Ele foi um segundo pai pra mim. O Jorge. É... Infelizmente... No final da... No final da... Da vida dele. Ele adoeceu. É... Infelizmente ele afastou. Afastou as pessoas de perto dele. E... E isso me entristeceu. Porque... Na parte que ele... Que ele tava melhor. Que ele tava ali... Bom ali. Pô... Sempre tive perto dele. Eu... As outras pessoas também. Os amigos também. Que era do... Do... Do mesmo canobré ali. A gente sempre viveu. Mas... Na hora que ele mais precisou. Ele afastou a gente de perto dele. Mas... Deus sabe de todas as coisas. Mas eu tenho muito que agradecer ao Jorge. Porque... Ele... Ele me ensinou a ser homem. Ele... Ele fez um papel de pai. Na minha vida. Me ensinou muitas coisas. Do dia a dia. Da minha vida. Me ensinou a ter responsabilidade. Então eu tenho muito que agradecer a ele. E... E ali... Pra não poder entrar pra aquele barracão. Eu tinha que pedir autorização. Ao caboclo dele. E quando teve um toque lá. Que ia ter um recolhimento lá. E... E... E nesse dia o... O caboclo dele veio. E autorizou. Eu entrar pro barracão. E dali por diante eu fiquei. Fiquei ali. Ficou ali. No... No parque suécio ali. Em frente ao... Multimix. E... Vou falar uma coisa pra vocês. Meus irmãos. Foi uma coisa que... Pra mim... Pra mim de uma certa forma foi bom. Foi bom que... É... É aquele negócio. Dentro da macumba você... A gente sabe que é as coisas erradas. São as coisas erradas. Mas... De uma certa forma. Querendo ou não. Nós ser humanos. A gente temos que... Nós temos que se cuidar. Espiritualmente. Nós que respiramos. Temos... O... 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 Fúrigo de vida. Nós temos a nossa vida terrena. E também há... A vida espiritual. No mundo espiritual. E a vida no mundo espiritual. Nós sabemos... Quem habita. Os anjos... E os anjos das trevas. Os anjos de Deus. E os anjos das trevas. E ali vive uma... Uma batalha espiritual. Se a gente não se cuidar espiritualmente. A gente sabemos que o destino da nossa vida terrânea. Só vai pro mal a pior. Então a pessoa tem que se cuidar. Ou... No cristianismo. Ou no espiritismo. Cada um decide. Aquele que tem o conhecimento. Que... A força que prevalece. É a força do bem. Vai pro cristianismo. Aquele que não reconhece. Que não reconhece. Vai pro espiritismo. Como... Até mesmo por causa da liberdade. Né? Que realmente o... O evangelho. Ele te priva de muita coisa. Ele não priva. E priva ao mesmo tempo. Né? Porque quem lê a bíblia. Descobre o que é o pecado. Muita coisa é pecado. E deixa aquelas práticas de lado. Porém do outro lado. Que é o candomblé. Também tem... Lá eles não falam pecado. Mas... Tem coisas que eles não aceitam que você faça. Tá ligado? Mas também tem muita coisa que é liberado. Que no cristianismo. Você jamais poderia fazer. Aí a pessoa termina escolhendo. Como é que você quer viver. Entendeu? Eu fui. Certo? Porque... O que que acontece? Nós sabemos que... No espiritismo. Há uma certa cura. Há uma certa cura. Uma cura genérica. Mas... Quando a gente entramos. Querendo ou não. A gente ficamos cegos. Não vou dizer que... No espiritismo. Não tem pessoas boas. Como eu acabei de falar agora. Do pai de santo. Do Jorge. Como muitas outras pessoas. Que eu conheci. Dentro do candomblé. Que... Pessoas tudo super... Boas. Pessoas show de bola. Pessoas que... Pô. A gente pode dizer que às vezes. Te dá mais carinho. Do que muitas pessoas. Que estão dentro da igreja. Que... Dentro do... Dentro do... Dentro do canomblé. É... Há uma certa diferença. De... Dentro das igrejas. As pessoas dentro do canomblé. Eles são uma pessoa solidária. São as pessoas que... Que... Quando você precisa de algo. Meus irmãos. Se precisa de algo. Pode ter certeza. Que eles vão se reunir. Para te ajudar. Bom... Isso é verdade. Porque eu estive lá também. E... E... Muitas das vezes precisei. E sempre teve alguém. Para estender a mão. É um dom. Né? É um dom. Um coração. Tem um coração voltado. Para o próximo. É um dom. E é um dos mandamentos. De Jesus Cristo. Muitas das vezes. Dentro do barracão. Quando você tem que fazer uma obrigação. Tem que fazer alguma coisa. Eles ali ó. Se reúne. O Pai de Santo faz uma reunião. Se reúne. Todo mundo ali. Vem para poder te ajudar. É... Se você está passando por dificuldades. Dentro da tua casa. Eles vão se virar. Vão se virar. Vão se apertar. Para poder pegar e te ajudar. Os pessoal do... Os pessoal do... Do canomblé. Eles são assim. Os pessoal... Os pessoal do... Do espiritismo. Eles são assim. Eles são unidos. Eles são unidos. E... E a maioria do... Do... Das pessoas do... Do cristianismo. Eles são... Eles são pão duro. São pessoas que conhecem a palavra de Deus. Que Jesus Cristo. Ele diz. Amai o seu próximo como a si mesmo. Só que eles não cumprem isso aí não. São poucos que... Que cumprem essa palavra de Deus. De ver o seu irmão passando por necessidade. Passando por dificuldade. E ajudar. São poucos. No meio de 100%. Vou falar para vocês. 25% é o que... É o que consegue cumprir essa palavra de Jesus Cristo. Bom, família. Esse vídeo aí vai estar aqui no primeiro comentário. O Henrique Severo, que é o meu amigo de infância, está iniciando um canal. Então, se você puder ir lá e já se inscrever no canal dele, você vai ajudar muito também. Vai ajudar um varão aí a começar a sua carreira aqui no YouTube. Família, hoje eu quero fazer um agradecimento aqui especial a você. É você mesmo que está aí sentado me assistindo pelo celular ou pela televisão. Nós batemos 69 mil inscritos. Como pode uma coisa dessa, ô Kevão? Rapaz, é impressionante, hein? 69k, mano. Muito obrigado aí, pessoal que acompanha o nosso canal. Valeu? É muita luta, querido. Muita luta, muita luta, muita luta. Muito obrigado por você que faz parte disso. E eu sei também que muita gente assiste pela televisão. E pela televisão é difícil de se inscrever. Então, querido, pegue seu celular, vá lá, querido. Se inscreva no canal Papo com Oliver, ative o sininho também para poder deixar a gente forte. Valeu? Família, eu sou o Davi Oliver. E eu sou o Dom Kevin. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário. Até o próximo vídeo.